Mais dinheiro para 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. A partir da próxima semana elas já recebem o benefício com aumento. Mais dinheiro para os municípios. Governo libera 2 bilhões e 700 milhões de reais para prefeituras de todo o país. E ainda, em clima de Olimpíada, o presidente Michel Temer recebe atletas brasileiros que estarão nos Jogos Rio 2016. E um tour por Curitiba. Vamos conhecer os caminhos por onde a tocha olímpica vai passar na capital paranaense. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Nesta terça-feira, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou dois meses. A reforma administrativa com corte de despesas e reforço a programas sociais, como o Fies e o Bolsa Família, foram algumas das medidas que marcaram o período. Já se passaram dois meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas. Entre elas, a que limita os gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de 6 bilhões de reais. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. Que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase 3 bilhões de reais para o Estado investir nos Jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. A partir da próxima segunda-feira, 14 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família vão receber o benefício com reajuste de 12,5%. Hoje, em uma rede social, o presidente Michel Temer falou sobre como o aumento vai ajudar os brasileiros. O governo federal está preocupado com a sua vida, com a possibilidade da sua subsistência. E por isso você, que vive basicamente no Bolsa Família, deve ter esta notícia, esta valorização do Bolsa Família. Ou seja, há mais dois anos não se aumentava o valor do Bolsa Família e nós praticamente aumentamos em quase 20 reais o valor do Bolsa Família. Nós esperamos, o governo brasileiro espera, que isto ajude você a passar esta fase do Bolsa Família. Você sabe que nós estamos trabalhando para abrir muitos empregos e, se Deus quiser, num dado momento, o Brasil terá emprego para todos. Por isso, ao anunciarmos a você que em torno de 20 reais, mais ou menos, é o aumento dado para o Bolsa Família, nós confiamos que isso será importante para você, para a sua subsistência, para a sua família. Mais investimento em inovação, maior transparência e eficiência. É assim que pretende trabalhar o novo presidente do INSS, Leonardo de Mello Gadelha, que assumiu o cargo nesta quarta-feira em Brasília. O desafio para o novo presidente do INSS inclui administrar 37 mil funcionários diretos e 13 mil indiretos em 1.700 postos de atendimento. Essa estrutura permitiu transferir, só em 2015, 420 bilhões de reais para 33 milhões de benefícios pagos. As prioridades da nova gestão serão investir em inovação, transparência e eficiência. A capacitação, a condição de melhores condições de trabalho, a realização, num futuro um pouco mais distante, de novos concursos e também na busca por uma melhor remuneração. O segundo desses pilares é a humanização. Nós precisamos fazer com que o cidadão brasileiro se sinta um pouco mais querido quando procura o INSS. E, por fim, eu quero me referir à incorporação de novas tecnologias. O cidadão que procura, querendo agendar uma perícia, o cidadão que procura o INSS, querendo fazer uma conta, averbar o seu tempo de trabalho, pode, por intermédio dessas ferramentas tecnológicas, abreviar muito esse processo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, lembrou a transferência da gestão do INSS para sua pasta. Ele lembrou ainda a importância do benefício de prestação continuada, que já era administrado pelo Ministério em conjunto com o INSS, para o combate à pobreza no país. O benefício é previsto na Constituição e é oferecido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que tiverem renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa da família. O maior programa de combate à pobreza não foi nem o benefício de prestação continuada, nem o Bolsa Família. Primeiro foi ter reorganizado a economia com o plano real. Só com aquela reorganização, nos anos seguintes, milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza, por poder ter uma economia organizada no país e a inflação desaparecer. Depois da cassação do Collor, se criou a aposentadoria do trabalhador rural. A aposentadoria do trabalhador rural pega 10 milhões de pessoas no campo, nas áreas mais pobres do Brasil, e isso foi o maior programa de combate à pobreza. E consome 90 bilhões. É três vezes o Bolsa Família. Recuperar a economia, ampliar a produtividade e gerar mais empregos. Estas são as ideias do programa de parcerias de investimentos, que foi debatido hoje no Rio de Janeiro entre representantes do governo federal, empresários e especialistas. Retomar o crescimento econômico com mais produtividade e redução das despesas públicas. Essas são algumas das metas do programa de parceria de investimentos do governo federal. O projeto Crescer, lançado este ano, e que tem como foco as concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, energia, óleo e gás. O secretário executivo do programa participou nesta quarta-feira de um encontro no Rio de Janeiro para discutir o assunto. E disse que todos os novos processos de leilões e licitações serão realizados com cuidado e transparência. Nós vamos fazer da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente, da maneira mais clara, para que efetivamente todos os participantes, não só os brasileiros, mas os investidores estrangeiros, possam fazer os estudos, fazer as análises. E essas práticas, esses prazos, são o que existe no mundo. Então, nós não vamos aqui perder a oportunidade de nos valer de experiências que têm sido bem-sucedidas para querer inventar coisa nova, como se fez no passado. Entre os setores-chave para o programa de parceria de investimentos do governo federal, estão mobilidade urbana, saneamento, logística e eficiência energética. Para o secretário executivo do programa, Moreira Franco, além do crescimento da economia, da produtividade e dos investimentos, o objetivo também é a geração de empregos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é parceiro do programa. Além de financiar, o BNDES também fornece apoio técnico aos projetos. O banco tem um conhecimento setorial muito forte, então ele é o parceiro ideal para poder fazer esse tipo de estudo setorial, ajudar no desenvolvimento dos projetos, dar todo o apoio técnico necessário, até a efetiva desmobilização do ativo. 2 bilhões e 700 milhões de reais serão liberados para os municípios. O anúncio foi feito pelo presidente exercício, Michel Temer, em um encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras associações. Os recursos de 2 bilhões e 700 milhões de reais fazem parte do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, um valor repassado pela União para compor o orçamento municipal. O anúncio da liberação foi feito pelo presidente em exercício, Michel Temer, em encontro com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e outras 15 associações. Michel Temer disse que, apesar de ser um momento de corte nos gastos, a liberação dos recursos está sendo feita por causa da necessidade dos municípios. 2 bilhões e 700 milhões. Talvez a situação econômica não permitisse isso. Mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios, é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Os representantes dos municípios entregaram ao presidente em exercício um documento com reivindicações das associações, como recursos para equilibrar as contas municipais e apoio em relação aos assuntos que aguardam decisões do Congresso Nacional. Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo. Nós precisamos fazer uma revisão do Pacto Federativo para que os senhores, quem sabe daqui, isso não é um processo, é um processo lento, mas tem que começar, quem sabe daqui a 15, 20 anos, os senhores não precisam vir, se me permite a expressão, de pires na mão na União para pedir valores. Mas a revisão federativa pode levar a uma tal arrecadação tributária e outros tantas nos municípios que pouco restará a União. Durante uma audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o governo estuda um sistema de ressarcimento para cada vez que um usuário de um plano de saúde for atendido pelo SUS. Aquilo que é utilizado em sistemas públicos, nós gostaríamos de ter um ressarcimento administrativo mais rápido, mais pronto e mais eficiente. Desburocratizado, sem judicialização, sem processo, uma coisa simples, como acontece em hospitais filantrópicos ou hospitais privados relativamente aos planos de saúde, porque por regulação nossa, todo acidentado entra em uma porta de hospital público. Tenha plano ou não tenha plano, seja rico ou não. Então, nós queremos que esse serviço que é prestado possa ser ressarcido o mais rápido possível para o sistema público de saúde. E o novo boletim do Ministério da Saúde, divulgado hoje, aponta que até o último sábado, dia 9 de julho, foram concluídas as investigações de 63% dos 8.451 casos suspeitos de microcefalia, notificados desde outubro do ano passado. Do total de casos investigados, 1.687 tiveram confirmação de microcefalia e outras alterações sugestivas de infecção. Outros 3.622 foram descartados. Há menos de um mês do início das Olimpíadas, os preparativos para o evento estão na reta final. Hoje foi aberto oficialmente o Centro de Inteligência Nacional das Olimpíadas e Paralimpíadas. A estrutura montada nas instalações da Agência Brasileira de Inteligência vai ser um reforço para a segurança nos Jogos. Milhares de pessoas devem acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto. E para receber tanta gente, o governo está empenhado para garantir a segurança de todos. Em Brasília, o Centro de Inteligência Nacional trabalha mapeando potenciais riscos em grandes eventos. Durante os Jogos, o Centro vai atuar na identificação de qualquer possível ameaça ao evento. Até o final das Olimpíadas, o Centro de Inteligência Nacional vai atuar 24 horas com levantamento de informações sobre possíveis ameaças. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não existe razão para se preocupar com a ação de terroristas durante os Jogos. O nosso Sistema Brasileiro de Inteligência, particularmente a Agência Brasileira de Inteligência, acumulou um vastíssimo patrimônio de conhecimento, de experiência, que nos dá, me dá a tranquilidade de dizer a todos, nós estamos prontos. O Rio de Janeiro e o Brasil estão hoje garantidos pelas melhores técnicas, as melhores práticas, os procedimentos que têm dado certo pelo mundo inteiro. E antes de seguirem para o Rio de Janeiro, os atletas brasileiros participaram de uma confraternização em Brasília. Eles foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Faltando 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos, essa quarta-feira foi dia de os atletas, que são as autoridades do esporte brasileiro, darem uma pausa nos treinos para uma confraternização antes do início das competições. Mais de 50 esportistas já classificados para os Jogos foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, a Lara, do Nado Sincronizado, lembrou da responsabilidade de disputar em casa, mas disse que esse também é um estímulo a mais para a competição. Eu sou uma atleta que me motiva com os meus familiares e amigos e toda a torcida brasileira junto. Acho que vai ser muito especial essa Olimpíada para mim, por estar com o público brasileiro que é mais caloroso, que é mais vibrante, e só vai me botar para cima na competição quando eu estiver lá na piscina do Maria Lenk. O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio o maior número de atletas brasileiros em uma edição das Olimpíadas. Até agora, são 460 vagas garantidas para esportistas do país. E o Comitê Olímpico Brasileiro traçou a meta para o Brasil, ficar entre as 10 primeiras posições no quadro geral de medalhas. As modalidades com o maior número de esportistas são atletismo com 66, futebol e natação. De acordo com o diretor executivo do COBE, para alcançar esse feito, o país fez o maior investimento da história na preparação dos atletas. Nós nos preparamos e montamos um plano estratégico de 2009 até aqui, junto com o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, que nos ajudou muito, o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as confederações, para chegar nessa meta que nós traçamos. Ser top 10 nos Jogos do Rio e tornar o Brasil uma potência olímpica em casa, já que nós tivemos o direito de ter os Jogos aqui. Um dos investimentos foi nas diversas categorias do Bolsa Atleta, que apoia esportistas de alto rendimento e que tem obtido bons resultados. Incentivo que, para as gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca, fez a diferença. A gente está no programa desde 2011. E o Bolsa Atleta, graças a Deus, ele incentiva as pessoas a ficarem mais tempo no esporte, que hoje em dia ainda é difícil de viver do esporte no Brasil. E a gente tem patrocínio também, né? Agora o Bolsa Atleta, para os atletas que não têm patrocínio, é o que salva. O ministro do Esporte afirmou que o Brasil se preparou como nunca para uma edição das Olimpíadas e que essa vai ser a melhor participação do país na história dos Jogos. Nós tivemos já um primeiro grande sucesso, que foi o aumento da delegação brasileira. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas. E nós temos a convicção de que esta será a melhor campanha do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos em termos de resultados, de vitórias. O presidente em exercício Michel Temer desejou sucesso aos atletas e lembrou da simbologia dos Jogos, um momento de confraternização. Para nós este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas. Ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal. O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, quando os senhores e as senhoras, vocês todos, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2012, a judoca Sara Menezes, disse que o Brasil tem tudo para fazer bonito nas competições. A mensagem que eu deixo para todos é que todos estejam conosco, com todo o time do Brasil, que estejam torcendo, vibrando para todos os atletas do Brasil. Tenho certeza que todos os atletas estão bem preparados, bem focados, bem determinados. Cada um vai dar o seu melhor nessa Olimpíada. E que todos tenham uma grande torcida e que vamos instalar todo mundo junto. E como o assunto é Olimpíada, vamos ver por onde a tocha passou hoje. Quem teve a alegria de participar do revezamento da chama olímpica foram os moradores das cidades catarinenses de Maçaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville, última cidade do estado a receber a tocha. Amanhã, o símbolo olímpico começa o tour pelo Paraná. A primeira parada será em São José dos Pinhais e depois a capital Curitiba. Então, vamos a Curitiba, ver por onde a tocha deve passar por lá e conhecer um pouco de uma das mais belas cidades do país. Curitiba, 1 milhão e 750 mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná. Uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. É para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. Hoje eu estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins. São 16 ao todo. E a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação sem pressa. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores, até chegar ali, a famosa estufa do jardim. Nós, Curitiba, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Não tem como não ser um monumento desse aqui, não receber a tocha onímpica. É perfeito para a ocasião. Aqui do mirante dessa torre de telefonia, dá para a gente ter uma visão panorâmica da cidade e até uma noção do percurso da tocha. E olha que ela vai chegar aqui no auge do inverno, num tempo como esse, nublado, chuvoso. Mas o que a gente sabe é que a tocha tem uma tecnologia à prova d'água. E nada vai atrapalhar a festa do revezamento, porque os curitibanos acreditam que o frio já faz parte do charme da cidade. Em 1975, 17 de julho, foi um dos dias que nevou em Curitiba. Talvez seria bastante interessante se acontecesse a mesma coisa nesse dia, né? Faltam 23 dias para os Jogos Olímpicos e 56 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! Terminamos assim o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!